A loja das picapes, que tem todas as capotas para todos os carros, mais uma capota instalada aí, dessa vez uma Dakota, uma picape Dakota, essa Dakota que está espetacular. Aí está mostrando o sistema de abertura dela, o sistema Trek, que é essa lingueta que você manuseia facilmente. As cantoneiras em alumínio, um pouco mais largo que o comum, os sargentos que vão fixados, a capota na caçamba da sua picape, as barras transversais que embutidas na lona, esse é o modelo mais top, é o modelo Roller Plus, da Flash Cover, um dos maiores fabricantes da América Latina de capotas. Decal 36 Acessórios, a loja que tem prazer em atender, Avenida Duque de Caxias, número 136.